Ah, consegui, consegui! Ah não, não consegui. Preciso fazer mais alguns ajustes. Como é que é revolucionário? Um grande homem! Ah, consegui! Então tá. Olá, bom dia. Olá, boa tarde. Então, essa é a primeira entrevista do nosso blog, Artes Usual, que foi. E a gente conseguiu encontrar Leonardo Monteiro, pelo Orkut, depois pelo Facebook, pela mídia social. Insistência total, finalmente conseguimos encontrá-lo. E é isso. Fazer umas perguntas, perguntar tudo. Então é uma conversa bacana. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, como que aconteceu de você chegar até o Cruze? Qual foi o processo pra você chegar até lá? Bem, o Cruze foi um programa que ia estrear no SBT, uma parceria da Disney com o SBT. E aí eles fizeram testes, como que era o comercial ou o programa ou a novela, né? Foram testes, audições, muitos, assim. Acho que no começo tinham cerca de 3 mil garotos, assim, pra fazer. E eram dois personagens, né? O Caju e o Macaco. Pra, não sei lá, o Macaco, eu fiz o teste pra ser o Caju. Só o seguinte, na verdade, como eu já tinha uma bagagem juntos com os sociais, eu tinha feito uma multa-metragem com a Ana Mila Erte, que era roteirista do Cruze, que ia ser roteirista do Cruze. Inclusive, a Ana Mila Erte, ela foi roteirista do Google Loop X2, do Casar Rá-Tim-Bum, Rá-Tim-Bum. Então, toda a programação infantil brasileira, a Ana Mila Erte estava presente. Não só ela, como o backstage, né? Ela sempre é a mesma produção, né? Tô acordado até agora porque você não podia ir pra cama sem saber que seu filho está sonhando com um presente do Iguatemi. Beijo do gordo! E aí, como ela me conhecia, ela falou lá, esse garoto legal, e ela me indicou. Eu cheguei, sei lá, meu, décimo teste já. Tinha uns, sei lá, cem garotos. Quando eu cheguei, já só tinha mais cem, né? E era um teste normal, né? Tinha um roteiro, a gente não sabia o que era Cruze, né? Cruze, o que é Cruze? Comitê, né? Garotos que vão passar dos desenhos. Beleza, reivindicações. Tá, vamos lá. E aí, fazendo teste aí. Muitos testes aí. Escolheu eu e o Diego, né? Que tinha o arquitetador Caju. Pra ser o Caju. Não sabia quem, o macaco, que eu tinha escolhido. Que é seu Kaique. Agora eu não sabia quem escolheu. Eu e ele. Ficava, tá, isso era fevereiro, março. O programinha estreia abriu. Tipo, eles estavam ali, caramba, não precisa escolher, precisa escolher. Não escolhia, não escolhia, não escolhia. Eu tinha um ninguém, tinha, ele tinha um negócio, ele tinha... Não escolheram, aí... Decidiram que, mano, vamos criar um personagem a mais. Porque não dá, vamos criar um personagem a mais. Aí criaram o meu personagem, que era o irmão do Caju, menor. E é interessante. O meu personagem, acho que eu era mais parecido com o meu personagem justamente porque o meu personagem foi baseado em mim, né? Eles falaram, ah, tem que criar um personagem pra ele. Ó, puta, ele é desse jeito. Deitado, coerinha, rica mão, lá. Brigão é desse jeito. Então, de verdade, quando eu até brinco, pô, que eu ia lá, eu trabalhava, eu brincava, sabe? Eu falava, boa. Então, foi isso. Aí escolheram, pegaram o personagem e eu fui. Aí o teste, eu era demais, fazia parte de uma agência, fazia parte de uma agência, e o público também, me indicava e fazia tese de público. Então, achei um processo normal, né? Como eu cheguei lá. E foi muito bacana. Entendi. Dois últimos anos, fiz parte do Círculo Acadêmico, então organizava vários eventos e festas, e, pô, sempre tive que ser beijada lá, eu curto muito. E aí, eu não gostava de ser taninja, né? Antes, de beijada na faculdade, né? Tinha que dar uma faculdade de boa, né? Ficou do lado, realmente, de uma banda específica e tal. Mas, quando eu entrei na faculdade, eu entrei no Círculo Acadêmico, mano, eles cantam o setanês de uma forma, vocês não têm noção, não é? Vocês se descobriram, né? Praticamente. Juro. Porque eles, vindo aqui de dentro, sempre sabem que todos juntos, e, mano, é uma força, tipo, isso, e aí já era, aí já era. E, mano, hoje todos nós temos setan... Nossa, demais, assim. E aí, eu me empolgo, mano, porque eu sempre me empolgo, né? Como eu tô falando também, eu me falo pra caramba, me falo várias coisas. E, mano, quando eu tô cantando, eu amo cantar, assim, de verdade. Isso é uma coisa que eu faço muito, muito mal aí cantar. Tipo assim, de verdade, eu sou muito ruim. E, puta, minha mãe é cantora, minha mãe chora. Ela chora quando eu canto. De tristeza, assim, de decepção. Porque ela fala, nossa, como que meu filho canta vergonha, e eu adoro cantar, né? Porque eu não gosto de me dançar, eu gosto de cantar, eu adoro. Porque eu tô sempre cantando, eu tô me ouvindo música, no metrô, onde eu tô cantando alto, né? Eu tô cantando, e eu acho muito legal ainda. Aí, na faculdade, você também, você vai beijar. E aí, é bem bacana, eu gosto muito. E, conforme foram chegando os outros personagens, como foi sendo a relação entre vocês, assim? Porque, no início, eram vocês três, assim? Sim, eu fui fechado, né? Eu acho que a ideia do programa, acho, desde o começo, é ter uma menina. Desde o começo, né? Mas eles treinaram com a ideia dos meninos, e ver como que ia acontecer, e aí, depois, trazer a menina. E a maluca chegou, acho, depois de sete, oito meses do programa. Tem que tentar o impedir. Mas logo surgiram os primeiros. Quer dizer, a primeira aliada. Euzinha! E, claro, a gente... E o programa estourou, assim, de uma certa forma. Então, pô, a gente ficou muito feliz, né? Nós três, eu, o Diego e o Jair. E, pô, a gente realmente era muito unido, né? Apesar da diferença de idade minha. Eles eram da mesma idade, mas eu sou cinco anos mais do que eles, né? É aquele bem machinho, que eu também era pouco. Então, aparentava menos, né? E aí, o bordão era, eu sou só dois anos mais do que você e tal, mas eu era cinco. E aí, mas assim, mas a relação era legal. Apesar de eu ter dez anos, eles tinham quinze já. Então, tinha uma adolescência. Quer dizer, eu cresci, né? Minha adolescência inteira no programa, então, pô, eles foram praticamente meus irmãos. Então, era uma relação muito boa. Com a produção também. Quando a Ju chegou, a maluca, porra, imagina, era menina. Lá chegou, os meninos, não? Que aí, tá tirando? Quer invadir nosso esquema aqui, mano? A gente tá fazendo o bagulho certinho, sabe? Então, foi uma coisa... Teve um choque, sem sono de dúvidas. Eu acho que foi um choque não normal de adolescente. Porque, pô, menino, homem, adolescente, pra entender mais, é no saco ainda. Então, eu era mais novinho, então, eu tinha muita... Mas os meninos, eu era muito, eles brincavam muito com ela. E aí, eu ia junto também, né? Porque eu sou do grupo dos meninos. Eu brincava muito com ela. E ela foi bem complicada no começo, né? Mas aí, tipo, passando, né? Vai vendo que, pô, não, as transições são bem assim. E a Ju é super gente boa, sabe? E ela deu super certo no programa também. O personagem foi muito bacana. Então, foi crescendo. Aí, nós quatro ficamos durante muito tempo. Foi o auge do programa. E depois foi trocando, né? Entrou alguns personagens. Saiu o Macaco. Entrou o Perno Rico. Entrou a Pipoca. Depois, enfim... Quando começou a passar de sábado, entrou o Ali France. Que é um tatuador. Meu paracleta. Entrou a Marisol Ribeiro e tal. Foram todos os personagens. E aí, o auge começou a ficar maior. Começou a ter uma coisa mais... Começou a ter... Não era só o comitê e o quarto. Aí, meu quarto. Tinha sala, cozinha, então... Tinha uma coisa mais, né? Tinha externo também. Tinha externo também, muito externo. Então, tinha também a turma da boa de baixo. Também foi bacana. Então, começou a crescer, né? O... O elenco. Então, acho que foi uma relação que começou a ficar mais... Bem mais tranquida. Mais... Da paz, né? Do que realmente foi quando a Ju entrou, por exemplo. Mas, foi super bacana. Acho que foi... O cinema, você gostou do que esse filme? Gosto muito de... Não... Gosto muito de... De verdade. Eu... Pô... Belas Artes, eu... Eu fui mais de 15, 20 noitões que eu tenho assistindo cinema. Infelizmente, tá nesse... Esse rol agora. Espero que dê certo, né? Não sei se saiu já... O parecer do dono. Que o cara do Belas Artes fez uma nova proposta. Então, pô... Os filmes alternativos que estão lá. Eu gosto pra caramba. Então, sempre... Eu gosto muito de cinema. Eu assisto muitos filmes. Baixa paixão. Eu assisto todos, hein, cara? Eu acho muito bacana. Fala que você faz da aula. Gosto... Não, você faz da aula. Não, eu acredito. Polícia Federal. Não, não baixa então a gente nenhum filme. Nenhum deles. Casal, cinema e amor de DVD. E eu juro, gosto muito de cinema, assim, de verdade. Qual o último que você assistiu? O último filme que eu assisti, eu assisti com uma amiga minha. Na verdade, eu já tinha assistido o filme, eu só fui assistindo pra ela. Que foi o Law Up King Citizen, que é o código de conduta. Com Gerard Butler. Um filme bem legal. Na verdade, afinal, eles cagam o pau, mas o filme é muito bom. Eu tinha assistido assim, mas afinal, assim, não importa. Afinal, eu me recompense. Você já assistiu o filme? Não. Um código de conduta é um filme muito bom. Que é o Gerard Butler e o Game Fox. Como era assim? É... Porque, tipo, eu lembro, era uma febre, assim. Era... A galera que assistia mesmo, que não tava na escola. E assim, você tinha praticamente a mesma idade... De quem assistia. De quem assistia. De quem assistia. Como era assim? Com os fãs, assim, que entrava na rua e... Como era? Então... É... A parte da fama... A parte da fama em si é da... Acho que é... Todo mundo tem isso. É bem complicado, né? Porque... Sei lá... Eu, ainda mais que eu tinha 10 anos... Imagina se as pessoas chegarem em você... Ficarem desesperadas e... Sabe? Pegarem autógrafo, tirarem fotos e você... Não, beleza. Tô entendendo o que você tá falando. Mas assim, calma. Tipo... É... Quando você fala... Os clichês não, eles são normais. As pessoas são... E é mesmo. Tipo... É normal, pô. Eu sou normal, caramba. E eu era igual. Porque eu... É difícil de você passar isso e as pessoas entenderem. Eu entendo que... Muitas pessoas estão lá, dividem no seu trabalho. Falam... Pô, eu acho muito legal pra... Mas a maioria não é assim. Essa... Essa parte da fama... A maioria não é. A maioria é histérica... Sem razão. Histérica pela fama de estar na televisão. Então... Isso é bem complicado de ser legal. Porque... Não é que eu não gosto disso, mas... Sabe? Eu não achava legal isso. Então, pra mim foi bem complicado. Eu ficava... Tipo... Não que era... Eu não sou estúpido com as pessoas. Mas eu ficava na minha. Tipo... Eu falava como essa era uma boa. Mas não que eu chegava... Ah... Ficou falando. Eu era mais reservado, mas... Era super tranquilo. Mas a escola... É... Eu mudei de escola na época. Então... Pô... As duas primeiras semanas foi... Sabe? Eu vim... Trash assim... De a diretora dele falar... Não! Parem de... Vim falar com eles. Eu fiquei lá... Nessa escola há muito tempo. Então... Pô... Você é acostumoso. Sabe? O pessoal lá... Me chama de Leonardo. Que é o meu nome, né? Mas... Hoje... Tem muitos amigos... Por exemplo... Na faculdade... Só me chamam de Crujo... Tem lugar que me chamam de Guilherme... Tem lugar que... E é super tranquilo. Lá... Pelo menos... Me chamam de Leonardo até hoje... Porque... Pois... Me conheceram, né? Comigo... O programa não tinha historiado ainda... Mas... A gente conhecia o meu nome... Então eu acho que... Lá na escola era bem tranquilo. O problema é que você saia, né? Eu ia no shopping... Eu andava nas ruas... Eu morava na Praia Grande lá... Se eu morasse em São Paulo... Eu acho que ia ser pior... Mas... Eu morava na Praia Grande... Então... Todo mundo já me conhecia... Então... Era mais... Tranquilo, assim... Mas... A gente fazia... Na tarde... De autógrafos... No McDonald's... Em alguns lugares... E era... Era bem complicado, assim... O pessoal... Realmente vinha em cima... E era... Eu acho... Bem complicado... Porque... Uma coisa que você fale... Pode soar de uma maneira... Diferente... A gente teve que ter uma responsabilidade... Muito grande... Amadurecer... Muito... Rapidamente... Nessa parte de... Saber lidar... Porque... É o que eu tô falando... Às vezes você... Tá num dia muito... Ruim assim pra você... E você fala uma coisa... Você fala... Não... Relaxa... Vai com calma... E aí... Puta... Até explicar... E tal... A gente não tinha muito problema... De sair na mídia... Olha... Tal personagem... A gente era criança... Então não tinha muito... Sabe... Aqui na verdade... Hoje é bem complicado... A Maísa também... Sofre um pouco... Também... Com isso... Mas a gente... A gente... Até que inovou... Porque... Na época... Quem passava desenhos... Com as crianças... Era... Uma loira... A Xuxa ali... Ana Angélica... A Mara Maravilha... A Jaque mesmo... Tipo... Não fazia nenhum sentido... A gente era criança... Acho que por isso também... Que o programa deu super certo... Porque... Era uma ideia nova... Que pô... Sabe... Exatamente... Então acho que isso foi muito bacana... A gente nem se respondiu... Fica falando... Fala pra caramba... Fala... Fala... E... Sem participar de um projeto assim... Tipo... Na própria... Na própria universidade... Pô... Eu fiz atletismo durante um ano e meio... Eu participei de um grupo que recebia... Estrangeiros... Da França... Da Alemanha... Eles não tinham que fazer... A gente direcionava... Vamos lá... Tem um lugar pra morar... Ah... É muito legal... O que chama... E-Poly... Internacional Poli... É bem legal... E-Poly... Fiz parte dessa guerra de robôs... Faço parte do centro acadêmico... Aulas no cursinho... Trabalho social... Tive que parar... Trabalho de começar a estagiar... Então... Pô... Eu adoro fazer várias coisas assim... Acho bem bacana... É... Não sobra tempo... Mas porra... Quando você também... Tem muito tempo e... Sei lá... Tá fazendo uma coisa só... Você acaba não fazendo direito... E... Você fica um tempo ansioso... Procrastinando... Preguiça... Tchau... Tchau...